Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na idade do céu Não somos lo que quisiéramos ser Só um breve latir Em um silêncio antigo com a idade do céu Calma, tudo está em calma Deixa que o beijo dure Deixa que o tempo cure Deixa que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Um grassejo de Deus Um capricho do sol do jardim do céu E não damos peda Entre tanto, tudo vai Entre tanto, tudo vai Só um grano de sal Em um mar do céu Calma, tudo está em calma Deixa que o beijo dure Deixa que o tempo cure Deixa que a alma Tenga a mesma idade que a idade do céu Do céu Calma, tudo está em calma Tenha calma, deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Tenha calma, deixa que o beijo dure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Tenha calma, deixa que o beijo dure. Tenha calma, deixa que o beijo dure. Tenha calma, deixa que o beijo dure.